Há bastante tempo, a Avalanche Avax faz parte da minha carteira de hold, mas será que ainda vale a pena trabalhar com ela? Pra quem tá começando agora e ainda não entrou, pra quem já tá um tempo no mercado, pra quem já comprou, vale a pena adquirir esse ativo? Eu ainda tenho? Eu ainda holdo? Bom, vamos conversar sobre isso agora, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos a esse canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra sempre estar por dentro do que acontece nesse mercado Se você gosta realmente desse tema relacionado a ganhar dinheiro, Bitcoin, criptomoedas, se você gosta realmente desse assunto, deixa também um like nesse vídeo Assim você diz pro algoritmo também, olha, o trabalho do Marcola aí aparentemente tá bacana, isso me ajuda pra caramba, cara, dá essa força aí, não custa absolutamente nada Rola aí pra baixo e xablau O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Bom, tendo dito isso, a primeira coisa que vamos fazer agora é dar uma olhada aqui no gráfico de Avalanche Avax, tá? Eu estou também já aqui na Binance e vamos olhar primeiramente o gráfico semanal e entender o movimento que a Avalanche está fazendo, tá? Então só pra gente ter uma noção básica aqui, ó, vamos traçar o topo dela, que foi aqui em 147 dólares e 23 centos E vamos traçar esse fundo mais recente aqui, que foi em 13 dólares e 71 centos Então, usando a nossa ferramenta de régua, vamos ver a projeção total de queda que ela teve A gente observa então que tivemos aí mais de 90% de queda Gente, isso daqui é uma queda muito expressiva, até pro mercado cripto é uma queda muito expressiva Tá? Então assim, é uma queda que, mesmo diante do que aconteceu com o Bitcoin, ainda assim é muita coisa É muita coisa Então vamos aqui, ó, vamos colocar Bitcoin barra USDT Ó, o Bitcoin caiu 74%, se não me engano Ó, foi 74 e 53, é que eu não coloquei certinho aqui na risca, mas foi 74 e 53 Tá? E a Avalanche foi mais de 90% É bastante coisa Realmente é bastante coisa A Avalanche caiu bem mais do que a média Então isso significa que a moeda morreu, que a moeda já era, não vale mais a pena Bom, ela apresentou uma recuperação É, e alguns portais de notícia falaram aí, ó A Avalanche, ó Recuperou quanto? Recuperou quanto? 93% Puts, grila, recuperou 93% Só que aí é que tá Você tem que prestar atenção Nas notícias Que foram feitas só pra você clicar Só pra te enrolar Tá? Tem muito disso Principalmente, assim, tem todo o nicho, obviamente Jornalistas ruins É, profissional ruim Tem toda a profissão, cara Então assim, o cara vai falar Ah, Avalanche recupera 90% Mentira, Avalanche não recuperou 90% Ela teve 90% de alta diante do último fundo Mas recuperar não recuperou 90% Se ela tivesse recuperado 90% Ela tava de novo em 147 dólares Tá? Então você pega a régua de novo, ó Pega do topo certinho Pode ser até aqui, ó Onde ela bateu, ó Aqui, ó, nesse topinho, ó Então, 81% Ela tinha caído Vamos arredondar pra 80% Ela caiu 90% Então ela recuperou 10% Que é uma recuperação mais ou menos Que o Bitcoin teve agora Foram uns 10% também Então, tecnicamente O Bitcoin recuperou 10% A Avalanche recuperou 10% também Ela seguiu o movimento que o Bitcoin subiu Que o Bitcoin recuperou Então Foi um belo movimento, ok? Né? Quem conseguiu comprar aqui Eu até comprei um pouquinho, né? Já dando um spoiler aí do que há de vir Eu comprei um pouquinho aqui Beleza, a gente fez uma Uma compra A gente fez, inclusive, um trade intermediário Eu até fiz em live stream aí É... Passei a... Cantei a bola pra galera O pessoal meteu 14% Uns conseguiram aí 25% de lucro E a galera da malandragem Meteu aí uns 90% pelo menos, tá? E o pessoal de hold Né? Deve ter pego isso aqui inteiro Então, foi 93% de alta, tá? Isso aqui no semanal, obviamente Né? A gente tem outras perspectivas, ok? Bem É... Uma coisa que eu falei Esses dias A respeito do mercado das criptomoedas É o seguinte As altcoins E a avalanche, a vax É uma altcoin Tudo aquilo que não é o Bitcoin É uma altcoin Tudo que é criptomoeda E não é o Bitcoin É uma altcoin Elas estão conectadas ao Bitcoin Como se fosse por um elástico Tá? Então, o Bitcoin vai pra cima Não é por uma corda É por um elástico Bitcoin vai pra cima O Bitcoin puxa As moedas Elas sobem mais Do que o Bitcoin Bitcoin vai pra baixo Elas caem mais Do que o Bitcoin Isso é uma regrinha básica, tá? Inclusive As shitcoins As moedas Mais distantes ainda Elas tendem a Ter valorizações astronômicas A gente vê aí Coisas de 700% 800% 1000% 2000% A gente ainda vê Esse tipo de coisa acontecendo Porque justamente A gente vê Esses Projetos péssimos Projetos Sem fundamento nenhum Sem volume nenhum Sendo manipulados Isso, claro Mais em movimentos de alta Mas Ainda assim A gente Vê esse tipo de coisa Rolando No mercado Infelizmente O que ainda demonstra Um certo Grau de Imaturidade Mas a grande questão é Todas as moedas Estão atreladas ao Bitcoin A gente não Não vai ver no mercado Algo assim O movimento do Bitcoin A médio prazo A médio ou a longo prazo É de baixa E alguma moeda A médio e longo prazo Ser alta A gente vai ver Por exemplo O Bitcoin caindo Uma moeda tem Uma breve alta Mas Corrige E segue com o Bitcoin A gente também Não vai ver O Bitcoin Em movimento A médio e longo prazo De alta Subindo 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 E uma moeda A médio e longo prazo Em queda Ela pode até Dar uma queda Mas Ela volta Porque o Bitcoin Está subindo Ele puxa todo mundo O que que fez Mas Marcos O que que fez O mercado como um todo Cair Não foi um fator Foi um conjunto De fatores Foi um conjunto De fatores Pessoal A gente tem Primeiro O principal fator O principal fator Não foi a Terra Luna Foi a crise mundial Então o mundo todo Está em crise Isso é fato Pô A gente tem aí O Coringa 18 Assolou o mundo todo Ah eu acredito Sim Ah aconteceu Mesmo como disseram Ah não aconteceu O que você acredita Ou deixa de acreditar Realmente não importa O que importa São as decisões Tomadas Pelos governantes Infelizmente Os governantes Tomaram As piores decisões Possíveis Esse vírus Existindo da maneira Como dizem Ou Diferente Da maneira Como dizem A questão É que as pessoas Tinham que ter saído Para ir trabalhar Usasse Máscara Óculos de proteção Macacão O que seja Ou fizesse Desde o início O home office Né Porque assim Teve empresa Que dava Para ter feito Home office Infelizmente Eles não fizeram Eles fizeram O fique em casa Né E só depois Fizeram Home office Então Infelizmente Esse Depois Depois A gente Vê Economia Chegou Tá É É como se a gente Tivesse comprado No cartão de crédito Algo que a gente Não podia pagar E agora chegou A fatura E a gente Não pode pagar Simplesmente É isso que aconteceu E daí O que a gente Observa É que o mundo Agora está totalmente Abalado Então Quando a gente Olha para o mercado Que tem Alta volatilidade Em uma baixa Vai ter uma resposta De acordo com Alta volatilidade Alta volatilidade Diante de um mercado De baixa É uma baixa expressiva Alta volatilidade Diante de um mercado De alta É uma alta expressiva Pura e simplesmente Isso Daí A gente Soma Outros fatores Aí A gente coloca Por exemplo Terra Luna O que aconteceu Com Terra Luna Terra Luna Criou lá A stablecoin Algorítmica E Infelizmente É algo Que mostrou-se Insolvente Eles estavam Pagando Muito Eles estavam Dando lucro De 20% Ao ano E eles não Estavam conseguindo Manter Esse ciclo Tornou-se Algo Piramidal Só que Eles tinham Comprado Um monte De bitcoin E avalanche Principalmente Avalanche E daí A estrutura Começou a Colapsar A estrutura Começou a Quebrar Começou A afundar Eles começaram A vender Um monte De bitcoin Começaram A vender A avalanche Despencaram Só que O que é mais forte Pô Eu não vou falar Que a avalanche Proporcionalmente É mais forte É mais forte Do que bitcoin Obviamente Eu acredito No projeto Claro que Acredito A avalanche É melhor Do que bitcoin Sim É melhor Assim como O coin market cap Inteiro Assim como Ethereum É melhor Do que bitcoin Obviamente Só que bitcoin Efetivamente É uma moeda Maior do que tudo O bitcoin Sozinho É praticamente Metade De todo O coin market cap De todo O volume Financeiro Em torno Das criptomoedas Né Ele é maior Ele pode não ser O mais rápido Ele pode não ser O mais prático Pode não ser O mais barato Mas ele é maior Então o bitcoin Segura melhor Isso Só que a avalanche Tem um tamanho Muito menor Do que o bitcoin E a avalanche Não conseguiu segurar tanto Então a queda Em relação a avalanche Foi maior Só que a proporção Que a terra luna Tinha comprado De avalanche Era grande Porque eles olharam Para o projeto A avalanche Falaram Caramba É um projeto Sensacional É um projeto Muito bom Não tem como A avalanche Se dar errado E eles mesmos Ferraram com o preço Do avalanche Avax Ah Marcos Agora que eles ferraram Com o preço Do avalanche Avax Então já era A avalanche Avax Não Muito pelo contrário Estamos diante De uma das Maiores E melhores Oportunidades Da história Da avalanche Avax Eu sinceramente Acredito Que Talvez a gente Nunca mais Venha ver Uma oportunidade Que nem essa Que estamos passando Nesse momento A gente Às vezes Vê memes Por aí O brasileiro Gosta muito De meme Falando Vamos voltar No tempo Ah pra que? Pra tirar A vida Do bigodinho Lá da Alemanha Pra salvar Vidas Não Vamos pra Comprar Bitcoin Então Agora o preço Retrocedeu Mais de 2 anos E as pessoas Não estão comprando Entendeu? Por que? O movimento Natural das pessoas É o movimento Da sardinha Qual que é o movimento Da sardinha? O movimento Da burrice O movimento Da burrice Qual que é? Quando subiu Compra Quando caiu Vende Mas é o contrário Você tem que comprar Quando caiu Tem que vender Quando subiu Obviamente Mas as pessoas Não enxergam isso Em relação A Avalanche AVAX Eles tem O programa Da community Que Eles incentivam As pessoas A participarem Da comunidade Principalmente Com ações No twitter E eles Remuneram isso Então As pessoas Elas podem Fazer compartilhamento No twitter E tudo E você não precisa Ter uma conta Bombada E tal Eu sei que assim Aqui no Brasil As criptomoedas Não acontecem No twitter No mundo todo É no twitter Aqui no Brasil É mais youtube E instagram Mas No resto do mundo É twitter Tá Criptomoedas Acontecem no twitter Então pra gente A gente olha E fala Tá Beleza Compartilhamento No twitter E daí Mas No resto do mundo É twitter Então lá Você pode ser Remunerado Por fazer compartilhamento E você não precisa Ter uma conta bombada Você já consegue Participar Tem algumas ações Que são liberadas Para a comunidade De vez em quando Tem algumas ações De produção De conteúdo Isso é um pouco Mais fechado Mas tem Algumas ações A Avalabs Que são os criadores Da Avalanche Tudo Eles tem também A Avalanche Que é uma plataforma Launchpad Launchpad Pra quem não sabe É plataforma De lançamento De novos projetos Então A Binance Tem uma plataforma De lançamento Tá Que é o Binance Launchpad Então o projeto Quando ele funciona Na rede Avalanche Ele pode Ele pode aplicar Para Ser lançado Pela Rede Avalanche Então Ele lança Quando ele é Da rede Avalanche Ele pode ser lançado Pela Plataforma Avalanche Dentro da Avalanche Tem um token Nativo Que tem o Avax Você coloca o X No começo Vira Xava Avax Xava Daí Eles tem O próprio token Nativo Que você também Pode fazer Stake Desse token Do Xava Ou Xava Enfim E você ganha Dinheiro com isso Eles tem Três redes Que é a rede X Que é a própria Rede da Avalanche Tem a rede Que se comunica Com o Ethereum E tem a rede P Que é a rede Voltada Para fazer stake Se não me engano Cada uma delas Resolve um ponto Do chamado Trilema Das Criptomoedas Você pode fazer stake Na carteira nativa Da própria Avalanche Enfim Assim Cara Eu acredito Muito No potencial Da Avalanche Avax Tem muita gente Aí Que Muitas vezes Acaba não Enxergando o projeto Da mesma forma Mas O que eu estudei E o quanto Eu acabo Estudando No dia a dia A respeito desse projeto Mais eu Me apaixono Pelas ideias Que giram Em torno Desse conceito E Eu penso Que Ainda vale a pena Vale E agora Que o preço está baixo Vale a pena Bem mais Do que antes Certo Novamente Convido a se inscrever Ativar o sino Das notificações Deixar um like Muito obrigado E até mais